Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 15 de novembro e nós seguimos aqui com fé, com esperança, partilhando a palavra do Senhor no nosso projeto Leitura Orante da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar um novo capítulo, o capítulo 2 da Carta de São Paulo aos Gálatas e vamos ler os versículos do 1 ao 3. Peço que você deixe o seu like para ajudar esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí lutando, né, para que o canal atinja cada vez mais pessoas. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Catorze anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subi com consequência de uma revelação. Expus-lhes o Evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentio, foi obrigado a circuncidar-se. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente vê que São Paulo volta depois para Jerusalém e se encontra, quatorze anos depois que ele começou o seu apostolado, ele se encontra com os discípulos de Jesus, os originais, né? Aqueles que estiveram com o mestre. E nesse dia ele fala que ele leva consigo Barnabé e Tito e eles eram pagãos. E eles nem precisaram circuncidar-se. Foram acolhidos com muito carinho entre aqueles que eram os apóstolos de Cristo. Que coisa mais linda, né? No início existia um preconceito, quem era circuncidado, quem não era, por conta de ser do povo de Jesus. Mas Jesus nos deixa muito claro que o povo dele somos nós. Eu sou o povo dele hoje. E você também é. Então que nós, mesmo não sendo circuncidados na lei de Moisés, mas que nós hoje tenhamos o nosso coração voltado para ele. Que nós saibamos que somos filhos adotivos de Deus, por meio dos sacramentos, por meio do batismo. E que hoje nós também somos os discípulos de Jesus. Que maravilha quando a gente vê São Paulo dizendo isso, né? Que ele volta, ele encontra com o pessoal da igreja, ele é bem acolhido. E mesmo os seus irmãos que eram convertidos, né? Não eram do povo judeu, mas são acolhidos também. Será que a gente está fazendo isso nas nossas igrejas? Será que temos acolhido a todos? Independentemente da cor, da raça, né? Da classe social, será que todos se sentem acolhidos no nosso meio? Que nós possamos ter essa consciência e buscar isso para as nossas vidas, né? Para as nossas igrejas, acolher com carinho todos os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje. Ajudai-nos também a acolher os nossos irmãos com muito carinho, com respeito às diversidades, sabendo que todos nós somos pecadores, mas que nós também devemos amar-nos uns aos outros, vendo nos nossos irmãos o rosto do próprio Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.